Fala galera, tudo jóia? Galera, chegou a atualização do novo emulador LD Player É, o melhor emulador, tipo assim, né, tem uma comparação, eu sempre falo nos meus vídeos, né, que o BlueStacks e vem o LD Player, né Na sequência, depois vem os outros, eu sempre falo isso pra vocês, né Só que essa última atualização do LD Player, ele está melhor que o BlueStacks 5, esse que saiu agora com a versão oficial Porque, cara, não larga, não tem queda de FPS, ó, tá travado aqui Não tem queda de FPS, a qualidade gráfica é surpreendente, é leve E tá dando capa que, meu amigo, a sensibilidade tá subindo cada capa Eu vou apresentar pra vocês ele aqui, a versão, e onde baixar, se vocês quiserem fazer o teste pra vocês verem E eu recomendo, é um dos melhores que tem Ele tem, desde que quiser a AW, né, usar a AW no script de AW, tem tudo, tá beleza Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Bora começando aqui, estou aqui no meu emulation, tá Bora aqui, informações do PC, gente, meu PC é o Zion, tá 12h30 Meu PC é um PC bom, é, um PC muito bom assim, etc, tá Mas eu vou apresentar pra vocês aqui ele O emulador, tá ok Eu vou, eu vou colocar o link pra vocês, tá E vou mostrar aqui como configurar, gente Esse emulador, ele tá na versão Essa última versão dele aqui, deixa eu puxar pra vocês aqui, ó LD Player, informações do PC Ele tá na, na, na última versão na realidade, né É o 4.0.55, 32 bits que eu tô usando, tá Eu baixei ele agora há pouco Eu testei Eu vou deixar uns vídeos passando aí nos cards aí pra vocês Um vídeo na, passando E E eu gostei bastante, cara, gostei bastante Eu já baixei aqui, ó League of Legends pra ele Tá Eu só atualizei o outro que eu tinha E aqui a configuração, gente Vou passar rápido aqui pra vocês, ó Aqui, ele, você pode mudar a DPI no próprio emulador aqui, ó Você pode escolher do jeito que você quiser, tá Não é igual o BlueStacks, tem que fazer altas manobras, tá E se você quiser rutear, também ele já pode rutear automático, tá Aí aqui, ó Resolução eu tô usando da tela O modelo Tu pode colocar até 120 FPS no modelo, tá Mas eu tô usando o Asus ROG Phone Aqui, ó Ativar FPS E aqui, ó Proibido automaticamente acelerar Gente, ele tem um controle na Sense Y, tá Você testa aí Ele tá subindo capa muito leve Eles aprimoraram Ainda mais com a atualização do Free Fire Eles aprimoraram e tá ótimo, cara Áudio, tu pode escolher da onde que vem Qual microfone usar Qual caixa de som, tá Rede Isso aqui não mexe, mas eu vou ensinar depois a configurar Pra ganhar mais ping Teclas de atalho Papel de parede, caso você queira trocar E outros Auto girar, bloquear, fixar Aqui é o root, tá Eu abri Aqui é ABD A conexão ABD Não precisa colocar também Em idioma Tá ok Então, essa é a configuração Se você tem um PC um pouco mais fraco, gente Só lembrando, tá Tenta colocar aí só dois núcleos Ou um núcleo, tá Ele roda perfeitamente A RAM Até 768 ele roda, tá Só lembrar vocês que ele roda perfeitamente Ele é um emulador muito, muito leve Muito leve Vocês podem colocar aí e fazer o teste Eu tava rodando aqui com meu Bluistex Com ele pra comparar E o FPS dele cai menos, né cara Cai muito menos Tá beleza Pra baixar Eu vou deixar o link fixado aí Nos comentários, tá Você só vai vir aqui, ó Vai vir, baixar E você já baixa o emulador Baixa o instalador dele E só instala normalmente, tá Aquele botãozinho próximo, próximo, próximo Aí depois você só vai Você só vai vir aqui no Play Store normalmente Loga e baixa o seu jogo, tá ok? Eu vou trazer pra vocês amanhã Uma dica de sensibilidade E como otimizar O ganho de energia dele, tá Beleza? Deixa o like Se inscreve no canal Baixa, faça o teste Depois vocês me falam Como esse emulador é melhor que o Bluistex 5